Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí com mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla Jogando a DLC do Ragnarok Vamos lá então ver o que a gente tem aqui pra fazer Tem uma missão aqui, se você não assistiu o episódio passado que foi a vingança Está no link na descrição da playlist completa pra vocês E também um card aqui em cima do último episódio pra vocês relembrar mais ou menos Por favor, não deixa ninguém te ver aqui Eu tô aqui, eu tô procurando ferreira Porque a gente pegou bastante coisa da última vez Quer o que? Pesca? Saudações viajante, você parece capaz de lançar uma vara de pescar Pensei que não precisava muito de ajuda neste lugar tão abundante É verdade, era fácil pescar nesse lago Fácil demais Comíamos nosso quinhão e mais E achávamos que duraria pra sempre Grande erro Traga-me peixes lá de fora viajante De lugares em que não ousamos pisar Você vai receber uma boa recompensa Não trouxe nada Tá, vamos ver se temos um ferreiro aqui Ah, daqui tem cara de ferreiro Olá Ora, ora, ora Parece que temos uma visita de honra Veio se juntar a nós no nosso último momento de descanso sublime Essa era a cena triste diante de mim? Ah, assuma daqui com seu ar arrogante Você não vai estragar o clima Disso tenho certeza Aqui é um comércio Vamos ver Eu consegui uma habilidade de reviver os mortos, né? Será verdade? Pai hospedeiro Poderoso poeta Escolhedor dos mortos Deus corpo A quem chamam Bosque Zygdir Havi Conheço meus nomes amigo E são muitos Mas qual é o seu? Sou Ori Filho de Nori Filho de Gori Também filho de Gori Eles tinham o mesmo nome, entende? Cria de Finbur Que foi girado por Fomor Terceiro filho de Bombur E tinha Gombrag, Vold Eita meu pai Ori, você disse? Isso mesmo Filho de Nori Deixa eu ver aqui a loja dele Que aí tem Vai ter umas joinhas aqui Dando um pitidão, ó Da hora, sete pontos Olha Pegar daqui Aumento dando corpo a corpo Para fazer esquiva Também é legal Mais alguma coisa? Não, só isso meu querido Depois nos falamos Olha aí Também a gente recebeu uma recompensa de uma foice também bem legal E na última atualização do Assassin's Creed Valhalla agora a gente tem um arsenal onde a gente consegue colocar nossas armaduras favoritas Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Inventário Ah, eu tenho que sair da DLC Aí a gente tem que montar uma... Não, na minha outra conta eu montei Aí aparecem uns ícones aqui do lado E a gente consegue manusear algumas coisas Ah, beleza Ah, aqui é pra sentar Não quero beber Cara, não tem nenhum ferreiro por aqui A gente não quer beber A gente não quer beber Os motelitas vieram atrás de guerra E é guerra que vão ter Isso Aqui é a velha de ferro Você aqui, minha querida Estou culpado Podem nos torturar com o povo Boas-vindas Deixe-me fazer arte com a sua pele Escultura com seu cabelo O sofrimento do seu povo não prejudicou seu moral, ao que parece A melhor cura para a tristeza é a diversão E nós nos divertimos mesmo Você tem um novo projeto para mim Ah, vamos ver O que você tem para mim hoje? Não, 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 não Não voltei nada Aqui Aqui eu já tenho as minhas Né? Olha que da hora daqui Ah, muito pequeno Tá, não vou ficar rolando muito aqui não Tem uns cabelinhos novos aqui também Os cabelinhos aqui é da hora Tá, vou sair daqui Tá, vou sair daqui não não aflige sua consciência banquetear neste local eu não quero ouvir essa história não minha filha outra hora talvez então aqui não tem ferreiro aqui é de barco eu acho que não tem nada aqui mesmo aqui é o seu palo tá bom então vamos lá eu vou tentar nos episódios da frente trazer um arsenal pra vocês verem eu tenho que ir até uma região agora eu queria aumentar meu poder porque tem como aumentar a abraçadeira dele lembrar que os mistérios dessa DLC eu vou fazer a parte devem ser bem legais né tava em promoção essa DLC Eita vem filha vem 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 ah fios top eu lembro que chovia antes será que era a época da minha lâmina pronto Eita precisava rodar meu filho aqui tem as plantinhas não usei nada deixa eu ver onde é esse local aqui 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 do lado eu vou até voando ah é muito legal essa transformação dele é essa DLC é totalmente a parte do da Assassin's Creed Valhalla né pelo preço que eu peguei na época foi bem salgadinho né atualmente tá saindo por cento e vinte mais ou menos tá sendo essa base aí vale a pena você pegar ah assim na minha opinião é pelo que eu vi as pessoas falando não acrescentou tanta coisa pelo valor eu ainda acho que vocês devem esperar um pouco porque ainda vai sair uma uma definitiva e ainda vai sair outra DLC com certeza cuidado filho não tenho cuidado aqui não não esteja em paz vai embora por favor nossa filho você tá tão preocupado aí ah o fedor é pior que o da forja do Ivald e Asma posso falar com você? sai fora caolho que gentil vamos ver o que esses anões sabem sobre isso tá bom eu vou ter que arrumar uma briga aqui né e você aqui sabe alguma coisa? você trabalha como se não houvesse amanhã é porque Eissa exige? assim os ratos chatos dela me deixam em paz ganho comida bom um pouco nesse ritmo eu comeria um troll as dores de fome devem ser frequentes por aqui posso te oferecer algo para comer? isso daria forças para esta trabalhadora trouxe algo que vai saciar sua barriga e quem sabe despertar os ânimos como retribuo pela gentileza? temos uma inimiga em comum Eissa e eu estou atrás dela uma inimiga em comum? se eu pudesse bateria naquele rosto bonito até virar uma meleca escaldante infelizmente ela ainda não voltou para eu tentar e não sei para onde foi pode me dizer alguma coisa? eu estou sentindo que você quer enfrentá-la bastante então tome cuidado Eissa pode usar magma para curar os ferimentos dela muito rapidamente aliás vive com uma camada fresca e brilhante na pele tenho que me lembrar disso se vire Eissa mande lembranças simpáticas de mim para ela, tá bom? olá senhores vai com os troncos sejam espertos usem sua... ridículo não meu filho faz isso não vem aqui vem aqui eu vou te que... falta então habilidade aqui o que você vai trabalhar aqui? vai embora aqui ae ae aqui esse desempenho de carrega para dentro do inverno e quando estiver ativo olha o que é mais legal que é daqui por enquanto tá no o que? o que? se você não acreditaram que é alguma coisa É uma busca Essa mulher aí Acho que é filha, né? Eu não me recordo, é filha Tá bom Ah, tem alguma coisa pra cá Isso não é bom Não é nada bom É aquilo, querida Opa Opa Toma, toma, toma Nossa, a habilidade é muito boa Olha Toma, toma, toma Olha que da hora, ele fica com gelo e quebra E ele fica mais lento, olha Não vai demorar E eu tô com uma lâmina aqui Eu posso falar que é fraca, hein? Deixa eu subir aqui Subi aqui, subi aqui Lá pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Eita, tá aqui, tá aqui me atacando fecha? Deixa na cabeça Toma Hehehe Já entendi a mensagem Opa Eita 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 Calma aí Calma Tá, tá em vontade sim Tá, tá em vontade sim Toma 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 Ah, não deu um bravo? também é uma de graça dela Eita Eita Toma E batendo não adianta Não volto meu negócio Tem que ir pra trás dela Não vou derrotar ela assim Aqui É, eu sabia que ia de todas as direções Acabou? O que tá mexendo no saco? Você Pronto O que é que é meu saco? Tá, tem um cara ali na larva Tem um cara que tem outro poder aqui Que poder é daqui? Ah, é do machadinho Prisando a larva É, eu vou ter que pegar Eu vou precisar de uma larva Deixa eu ver Peguei aqui também Lembrando que eu nem tô tão forte aqui, né? Tem uns negócios aqui também Vou pegar Vou limpar aqui a área Deixa eu pegar pra mim o cara ali Eu vou colocar no lugar do pássaro Ixi, eu vou ter que E agora? E agora? Ah, o que está fazendo? Tirando você daqui Agora fique quieto Quieto? Minha bunda está queimando Espera Você anda sobre o magma? Não, não é sobre o magma Onde eu tenho que levar você, meu querido? Ah, tem ali Deixa eu ir daqui Ah, tem que levar ele até ali Ah, são missões diferentes Opa, opa Calma, eu tenho que tirar ele daqui Da região vermelha Ae Você está bem? Devo minha vida a você Aqueles muspelitas Iam me assar até a morte Isso é verdade Você não me deve nada Mas eu preciso da sua ajuda Minha Você quer minha ajuda? Pra quê? Pra pôr um fim à invasão Ah, pode falar Soube que Eissa supervisiona seu trabalho Preciso achá-la Sabe onde posso encontrá-la? Só sei pra qual lado a vi indo embora Foi para o leste Mas o interessante é que ela levou um monte de anões junto Mineiros Talvez esteja explorando outro lugar Ajudou bastante Até mais E se cuide Beleza Vamos lá Ali é outra versão Pense ou norte Pense Já temos miséria de Mike Deixa eu ver Se desce pra soltar O maldito sifão Pelas barbas de Imi Deu certo Deu certo Deu certo Foi difícil Vai embora Você não pode ajudar Vamos lá Vai me ajudar agora Minha filha Novinho em folha Você me fez um grande favor Eu até te beijaria Eu prefiro que use seus lábios Pra me contar onde Eissa está Eissa? O que um Aesir quer com uma princesa muspelita? Eu tenho contas a acertar com Surtia A filha dele vai me ajudar nisso E como pretende fazer isso? Eissa pode parecer jovem Mas tem um lado sombrio Eu também Sabe me dizer onde ela está ou não? Não exatamente Nossos recursos vêm de uma Milna Mas não sei exatamente qual Nosso ferreiro? Glamnik Eissa levou alguns trabalhadores dele Talvez ele saiba mais Mas cuidado Parece que os guardas estão castigando o coitado como exemplo Por que está aqui? Ah é Eu já consegui recuperar É o que estava na No Magma ali Não Tem mais cara Opa O pessoal chegou na Travessura aqui Toma Eita Perdeu o machado Meu filho Opa Revoltado Opa A sério é isso? Toma Toma Meu querido Então quer dizer que a filha levou Os anão E está levando alguns ferreiros Será que ela está aprontando? Filho Você está me enchendo o saco Sério é isso mesmo? Sai Já chegou Que diferença Eu nem estou envolvido Só tendo um pouquinho mais de recurso Já consigo fazer as coisas Vamos limpar essa área aqui Vamos ver se tem aqui Vamos ver se tem aqui Tá aqui Está fechado E aqui Está fechado também Ah tem que entrar para essa porta Não Não Deve ser essa porta aqui Deixa eu dar a volta Vamos ver se tem algo Que ela tem uma flecha aqui Ah Ali Já uma pista Deve ter uma janela ali Para quebrar Um telhado também Não Não Aparentemente não 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 Pronto. Aí, pegamos os materialzinhos, hein? Tá, tem umas coisinha aqui, aqui, não tem nada de interessante. Vamos ver como é que tem aqui, tem uma carta. Ah, tá. A gente não quer problemas. Ah, nem eu, minha filha, quer problema não. Tá, não é aqui. Nossa, eu não quero usar habilidade de magma. Uma coisa inútil. Aqui, ó. Vou ter que usar... Deixa eu tentar, vai. Não! Ah, é ele mesmo. É ele mesmo. Deixa eu tentar... Oh, saco, hein? Estou procurando uma tal de iriça. Esse nome significa algo pra você? Significa que eu não deveria falar com você, nem os outros. Vai embora antes que nos metem maus anções. Tudo bem. Ou melhor, magma quente. Ó. O que você gosta é pra deixar a arma da horinha. Tá bom, hein? Eu não consegui fazer o que eu queria. Preciso... Pegar alguns recursos. Tá, aqui tem... Deixa a gente ir, pai! Olha ali! Não deixe que o Tiago por sua causa ou pior. E só um pouquinho. Não foi nada isso aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá descobrir o que o cara precisa aqui. O que você está fazendo aqui? Queria conversar com vocês. Maezir? Você... Não deveria estar aqui. Não vai demorar. Por favor, vá. Não quero arranjar encrenca com os guardas. Só me deixam falar durante relatórios e só com eles. Eu devia me disfarçar de musbelita. Vai embora. Por favor. Nos deixe em paz. Tá, ali eu preciso me disfarçar. Beleza. Tem soldado ali? Soldado? Você não devia estar aqui. Pro nosso bem. Vai embora. Ah, então. Tem alguma coisa. É aquilo ali. Ah, olha o que a gente tem aqui. Poder. A qualquer custo. É. Eu vou ver se dá para recarregar com ele aqui. Calma aí. Eu estou priorizando o item do que a missão. Não. Acho que é para cá. Eu tenho que lembrar aqui a paz. Para a direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Fala. Não. Eu vou apenas gastar mais vida. Doesse EDU. Ah, eu acho que é daquele lado? Não Tá Ah, subiu a escada, oh meu pai Não, não, não Tarei isso Vamos lá Tá por aqui Pronto Ligeira, ligeira, ligeira aqui Beleza Não sabia que era isso, né Hum Tá aqui o tesouro? Onde tá? É, tá aqui Tá mais pra fora daqui Tá mais pra... Opa Volta Tá? Não consegui verá Ah, tá aqui dentro Nesse lugar aqui Eu não vi Olha Vamos fazer de novo Ah, eu tô querendo me matar, só pode Pra poder falar com o moço Eu tenho que me disfarçar, então Bora lá Não reaja, sou eu, o Aizir O quê? Que disfarce bom Se Loki estiver dando aulas Fale pra ele que gostar de você Não precisaríamos de aprender Eu o prendi numa cela, em uma masmorra Pelos próximos mil anos, mais ou menos Ah, ah, enfim O que está fazendo aqui? Você não veio pra ajudar com a sujeira, não é? Estou atrás da Aiza Pode me ajudar? A filha do Surt? Faz tempo que não a vejo Mas deixou os lacaios dela aqui Pra ficarem de olho em nós O que posso dizer é que Aonde quer que vá Ela faz questão de fojar poças de magma Vi quando fez isso Anda em volta delas Soube que consegue até atravessá-las Mal posso esperar pra ver Ela é artilosa Se encontrar poças de magma Pode ser que ela esteja por perto Vou ficar de olho Aiza anda ocupada com outra tarefa ultimamente Se estiver distraída Vai ser bem mais fácil capturá-la É É Na teoria é verdade Deixa eu ver onde tem que ir então É Não tem É Ai Fala local aqui Vai Ixi Acho que vou ter que revelar umas coisinhas aqui Deixa eu ver O que é isso aqui O que é isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Depois de muitos sacrifícios Consegui Depois de muitos sacrifícios consegui Aí Então Está ali em cima Eu não consigo subir ali Então se eu fizer assim Não Ah Consegui Consegui Deixa eu ver Pegar esse aqui Tem como ir pro lado? Não Eu acho que eu só consigo escalar aqui Consegui Consigo Então Tem alguma coisa aqui Olha Não Não Vamos lá. Essa joia parece valiosa. Ah, é um coletável. Tudo bem, então. Então vamos atrás da menininha, né? Vamos lá. Vamos lá, então, galera. É ali onde a menininha está. Ah, eu não tenho um pássaro. Tem um fenozinho aqui? Tem ali, ó. Então a gente vai ter que fazer uma incursão ali. Nem pra achar um ferreiro pra fazer alguma coisa. Vamos lá. Eu tô com duas habilidades úteis, né? A do pássaro acho mais útil pra locomoção, né? Acho que a gente vai poder ter quatro ali, né? Muito provavelmente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou pela água, que eu acho mais fácil. Calma, não, 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 não. Não, se nem for atacado ainda, meu filho. Eu vou chamar meus barcos vikens. Vamos lá, vamos lá. Bora aí atrás da filhinha do... Do senhor de fogo. Tramadaca. É muito legal essa animação, que ele joga o barquinho. Vamos lá. Bora lá. Bora derrubar tudo aí, então. Tem como personalizar esse barquinho também. Aqui, ó. Aqui, bora. Bora atacar, galerinha. Nós lutamos. Vamos lá. Ah, mas tem um... Um tom aqui. Calma. Calma. Sou rateiro, né? Sou rateiro, né? Sua aor é o meu brasileiro. Ah, tem uns dois aqui. Calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Vamos se lançar a frente. Eita! Ah, tá revivendo o povo aí. Olha que da hora! É o teleporte. Eu já peguei essa habilidade. Ô, meu filho! Toma! Vamos te cansar, Nitin! Vamos te cansar, Nitin! Eita! Ah, você sempre é de surpresa! Ai, deu burn! Toma! Ele ainda ganhou uma conquista. O segredo está nos punhos. Tá querendo em casa, filho? Toma! Ah, eu vou subir aí. Toma! Toma! Aqui tem o quê? Não. Aqui tem mineração. Ah, aqui dentro. Ah, aqui dentro. Não. Vamos. Vamos, Kelvin! Oh, que eu venha a pegar aqui? Que o venha? Aham! Eita! Não tem a melhorar? Eita, que bugou tudo aqui. Vamos derrubar essa aqui. Ela tá aqui, né? Nesse... nesse assentamento. Beleza. Já terminamos aqui! Anda! Ah, impossível, só tem isso. Tem uns uns negócios aqui, vamos ver. Tem aqui... Tem alguma coisinha aqui, cadê? Tá lá em cima. Então, se o pessoal vier pra cá... Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma caçada nela aqui então. Vamos ver onde ela tá exatamente. E aí, no próximo episódio a gente já volta... Bom, a gente tá com uma boss barrel, né? Normalmente vai ser uma batalha aqui. Então, se curtiram o vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou então! Fui!